Aposto que você não me clona, Colby! Eu aposto que sim, desafio aceito! Pra clonar o seu DNA eu tinha que saber exatamente onde você estava. Te vi lambendo a parte de trás de uma estátua gigante. Dei um zoom no fundo do seu vídeo e estava escrito Hollywood Ball. Eu achei o Hollywood Ball no Google Satélite. E à direita dele estava a estátua que você tinha lambido. Então eu peguei o meu kit de clonagem e fui em direção àquela estátua pra poder clonar você. Quando eu cheguei lá eu avisei a estátua do vídeo. Então eu atravessei a rua correndo e fui subindo em direção a ela. Eu escorreguei, mas segui em frente, pois eu não desisto nunca. Então eu peguei o meu equipamento e coletei o seu DNA diretamente da parte de trás daquela estátua. Em seguida eu guardei o seu DNA dentro da minha maleta protetora no meu tubo de qualidade química. E voltei pro meu laboratório pra poder clonar você. De volta ao laboratório a segurança sempre vem em primeiro lugar, então eu coloquei os meus óculos protetores. E abri minha maleta protetora e de dentro dela tirei meu tubo de qualidade química que tinha o seu DNA dentro. E então eu inspecionei seu DNA com minha lupa médica pra ver se ele não estava realmente danificado. Meu assistente então me entregou uma placa aguilar e eu coloquei seu DNA dentro dela. Ele me deu a solução de citacromo 437 e eu coloquei por cima do DNA, ensopando ele completamente com a solução. Em seguida peguei meu microscópio que vale 9 mil dólares e ajustei pra que ficasse com 4 mil x de zoom. Pra que eu enxergasse se o DNA estava vivo e se mexendo bem. Depois de ajustar o microscópio um pouco eu pude ver dentro do seu DNA e a visão era absolutamente incrível. Eu então chamei meu assistente pra que ele olhasse também e ver se partilhava da mesma opinião que a minha. E sim, ele partilhava. Estava incrível. Agora é hora de vocês mesmos checarem se o DNA estava pronto pra ser colado dentro do microscópio. Vejam vocês mesmos. Ele não tá realmente incrível? Em seguida montei meu difusor de DNA e meu assistente me entregou o fosfato de hidrogênio vermelho. Então coloquei ele dentro do difusor de DNA. Você pode ver a solução caindo lentamente em loop, diretamente na placa Aguilar, onde estava o seu DNA. E agora ele está completamente esterilizado. Eu então tirei o seu DNA do filtro e coloquei dentro do meu forno do laboratório em 750 graus. Depois desse estágio eu uso uma técnica especial pra fazer a clonagem. A técnica de quebrar. Ela finaliza o processo de colonização do seu DNA. E essas linhas que estou fazendo garantem que o DNA seja completamente absorvido pela solução. Fazendo ela subir pela placa Aguilar. Agora vocês podem ver com perfeição que as células foram clonadas individualmente. Essa é você depois de 4 meses. E logo terei uma nova versão de você só pra mim.